Noite do dia 13 de julho de 2023, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvander Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, estamos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, terminamos agora há pouco mais uma reunião aqui de um dos grupos de trabalho da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Rodo Anel, Rodo Minério, na região metropolitana. Não é isso, Fernanda Laje? É isso aí, meu nome é Fernanda, sou assessora do deputado estadual Beatriz Serqueira, o povo e as parlamentares de luta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais estão mobilizadas para poder barrar essa obra tão terrível que é o Rodo Minério. Meu nome é Amanda, faço parte do mandato da deputada estadual Bela Gonçalves, e de fato é uma obra nefasta que vai impactar diretamente 13 municípios, inúmeras famílias vão ter que ser realocadas, vão ter que ser reassentadas, sobretudo não foi feita consulta a povos e comunidades tradicionais que estão no traçado e vão sofrer diretamente também o impacto dessa obra de Rodo Minério, que inclusive usa dinheiro de reparação dos crimes socioambientais da mineração da Vale de Brumadinho para gerar investimento e mais lucros para empresas. Olá, sou Alessandro Hipólito, estou na assessoria da deputada Andréia de Jesus. Assim como a colega disse aqui, estamos contra essa obra porque ela desrespeita o meio ambiente. Não preserva nenhuma das nascentes, nenhuma área de preservação ambiental será preservada com o curso dos traçados do Rodanel. Por isso, juntamente com a Assembleia Legislativa, os nossos deputados e deputadas, e com o povo mobilizado, nós vamos derrubar essa obra faraônica eleitoreira do falacioso Zema. Lugo Novaes, sou do bairro Nascentes Imperiais, Contagem, falando aqui de uma micro região que vai ser atingida diretamente, que é o bairro Nascentes Imperiais, com 70 nascentes catalogadas e que desemboca na barra das flores, correndo risco de perder essa represa. Construímos esse cartaz, estamos pregando em todo o trajeto de 100 quilômetros, dados os bairros atingidos e dos municípios atingidos. Com o comitante a isso, a gente tem os informativos lançados, que é, esse é o número 8, que é na página principal, nós temos toda a apresentação desse projeto Rodanel Destruidor. E, nas costas dele, temos cada bairro atingido diretamente, falando a história e o social de cada bairro que vai ser atingido. Fora Rodanel! Fora Rodanel! Fora! Boa noite, meu nome é Matheus Rezende, eu sou assessor parlamentar no gabinete do deputado estadual André de Jesus. Nós estamos aqui finalizando mais uma reunião muito importante, porque a Assembleia está compromissada com a luta popular, tanto é que nós estamos em conjunto e aproveitando a oportunidade para poder denunciar esses impactos, esses descasos. O Estado, gente, ele tem que cuidar da vida, ele tem que promover vida, democracia, igualdade e, para isso, as instituições precisam funcionar. E é por esse motivo que nós estamos aqui dando um passo à frente para poder convocar as instituições do Estado a estarem, a ouvirem e abraçar o pleito do povo contra esse Rodanel que o povo não assina. Meu nome é Valdir, eu moro no bairro Nascentes Imperiais, em Contagem, e queremos deixar claro aqui que estamos dando mais um passo, para quê? Para destruir a pretensão do governo Zema, de querer destruir as nossas nascentes, de querer destruir o nosso bairro, de querer destruir a vida de 60 mil pessoas, de querer destruir os seus lares, de querer destruir e rasgar 13 municípios com essa obra faraônica, que para a gente é uma gambiarra de 5 bilhões, porque não observou nada, nada e não consultou as comunidades, não consultou os moradores e não fez nenhum tipo de estudo de impacto econômico, social e ambiental e quer jogar na nossa goela abaixo essa obra. Nós não permitiremos. É isso aí, fora Rodo Minério! Fora Rodo Minério! Registrando aqui, Frei Gil Vander. Aê!